Tem imagens do simulado do acidente em Campo Limpo Paulista. Vamos ver como é que foi o objetivo a integrar as equipes de emergência do município e também da região. As cenas são fortes e parecem reais. Elas simulam um grave acidente de trânsito. Dentro e fora do ônibus, muita gritaria e passageiros ensanguentados. Perto dali, o fogo também consome dois carros que supostamente teriam se envolvido na colisão. Em minutos, o grupamento de bombeiros civis é acionado para controlar as chamas. Também chegam ambulâncias para prestar os primeiros socorros às vítimas. As imagens assustam, mas tudo não passou de um treinamento coordenado pela Defesa Civil do município. A gente pensou num cenário onde vai ter múltiplas vítimas com diversos estágios de gravidade. Então elas vão ser atendidas conforme o seu grau de gravidade, que a gente chama de método start. É como se fosse uma orquestra, onde cada instrumento, nesse caso, cada integrante, precisa estar afinado. E nada pode dar errado. Tudo é feito com agilidade e o máximo de cuidado pelas equipes. A dificuldade é, entre eles, a questão das vítimas estarem em situação bem real, você ter o deslocamento do local em segurança também, porque pode acontecer algum imprevisto. E está aqui, o pessoal está realmente precisando de ajuda e nós estamos aqui para isso. Mesmo sendo apenas uma simulação, o trabalho aqui foi para valer. Cerca de 40 profissionais ligados à área de saúde e emergência de Campo Limpo Paulista e Vazia Paulista participaram da ação. A gente procurou fazer tudo bem próximo da realidade, para que as equipes entendam realmente qual é o grau de dificuldade desse tipo de ocorrência e que possam treinar e estar capacitados para que possam atender no futuro, caso venha a acontecer alguma coisa nesse sentido. Dezenas de pessoas observaram curiosas todo o trabalho. Tudo aconteceu na Avenida Alfriede Krupp, com apoio de agentes à Guarda Civil Municipal. Para nós é uma ocorrência normal, se torna real porque a gente tem que controlar o trânsito e dar apoio para as outras equipes de socorrista fazer o trabalho deles.